A democracia também foi tema na despedida de Edson Fachin da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin assumiu o comando do TSE no dia 22 de fevereiro. Deixa a presidência da corte no dia 17, quando completa dois anos como membro titular do Tribunal Eleitoral, juntamente com o mandato como ministro do STF. No último discurso presidindo uma sessão do TSE, o ministro ressaltou que a democracia é inabalável, apesar da ameaça das informações falsas. Deixo a presidência deste tribunal com duas certezas inabaláveis. A primeira delas é a de que a democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz. E mais, hoje, tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Fachin disse também que o país terá eleições com segurança e transparência. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência Um terço do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de mil deputados estaduais, 27 governadores. E assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. Na semana que vem, assumirá a presidência o ministro Alexandre de Moraes. E assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil.